Este vídeo deveria ser visto por milhões de brasileiros, mas isso só você pode fazer acontecer. Durante anos, em meu programa de rádio, estamos buscando um avivamento para o Brasil, uma mudança radical para esse país. Eu acredito que isso está começando a acontecer. Quando vi os sorrisos debochados do patriarca Odebrecht e de sua corja, que foram premiados por suas delações, falando que jogaram pelo ralo bilhões de reais e sendo repreendidos por procuradores para que falassem sério e reconhecessem seus crimes, eu entendi que uma pequena chama de esperança está se acendendo no nosso Brasil. Mas para que esta luz brilhe completamente, você e eu temos uma grande missão. Vai muito além da oração. É oração com ação. Precisamos dizer não nas urnas para todos, todos que tiveram seus nomes citados nas delações. Jamais um destes poderá receber o nosso voto novamente. Você sabe por quê? Porque eles impediram estradas serem asfaltadas. Eles mataram milhares que pereceram devido a um buraco na estrada. Eles impediram membros de nossas famílias, da minha família, impediram membros de nossas famílias receberem tratamento médico adequado e morreram jogados nos corredores de hospitais ou dentro de ambulâncias sucateadas para cima e para baixo porque alguém rejeitou dar-lhes atendimento. Criancinhas não tiveram o direito de viver porque no Brasil não há equipamentos ou medicamentos adequados para salvá-las. Eles mataram milhares com suas trapaças e crimes contra a democracia. Eles ruíram escolas. Eles impediram professores de terem um salário adequado. E estes mesmos nomes já estão tentando voltar. A única preocupação é eu preciso ser eleito novamente. E eu pergunto, será que vamos cair nessa? Não. É hora de ação. Já entendemos tudo. Todos estes não se doaram para sua pátria. Não possuem a mínima intenção de ser bênção para o Brasil. Descobrimos que vivemos em um país onde a cúpula do governo está vendida. A cúpula da Câmara está vendida. A cúpula do Senado está vendida. A cúpula dos principais estados está vendida. Com a autoridade de Deus, precisamos repreender este demônio da corrupção, dizendo não para todos os corruptos. O Brasil pode ser novo. Há uma oportunidade diante de nós. Não podemos perdê-la. Assim há de Bodebrecht. Que se acabe. Que seja extinta e enterrada em seu deboche. Porque o Brasil... O Brasil precisa começar de novo. A Cúpula do Senado está vendida. O Brasil com o Brasil com o Brasil sobre os mortes. A Cúpula do Senado está vendida. Obrigado.